Música Meninas, eu e Cássio viemos para um chá de bebê de uma amiga nossa que a gente foi convidado e... Oi, Cássio! E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, para vocês ficarem comigo esse finalzinho de semana. É o que, mamãe? Sim! Gostou, foi? Está bonito? Sempre tem um lugarzinho para a gente ir, então eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar a decoração. Música 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 Música